Olá, bem-vindo a mais um vídeo, comigo João Teixeira, hoje vou voltar ao Excel e vou-te mostrar como podes criar um gráfico dinâmico e esse gráfico tem um intervalo que se vai prolongar ao longo de um eixo, significa que vais deslocar, não prolongar, mas vais deslocar o intervalo ao longo do eixo X e o cenário é um cenário muito específico, imagina que tens um gráfico que tens muitas datas para poderes trabalhar e se tiveres muitas datas, convém que o teu intervalo do eixo X, ou intervalo que estás a analisar, seja muito mais reduzido, conforme aquilo quiseres para poderes conseguir ver o gráfico de uma forma mais interessante, ok? Então, basicamente o segredo que está por trás deste cenário, deste relatório, é a função deslocamento mas também vou usar a função index ou índice, se tivés em português, como é óbvio, para poderes também analisar aqui alguns dados que juntamente com o gráfico vão conseguir permitir visualizar um bocadinho melhor a informação, ok? Mas essencialmente a função de deslocamento é aquela que eu vou focar hoje no nosso tutorial por isso vamos passar para o ecrã, onde vou-te mostrar como é que fazemos então esta lógica Ok, já estou então aqui no nosso ecrã e como podes ver tenho aqui uma tabela com várias datas e basicamente nós temos aqui várias transações, ou seja, várias vendas e como podes ver isto é uma tabela com 2051 registros significa que se nós selecionarmos este intervalo todo e se eu tentar criar um gráfico de linhas, por exemplo que vai ser o nosso objetivo, este gráfico é completamente imperceptível significa que podes ter aqui uma mancha muito grande mas como temos muitos dados para podermos trabalhar, a ideia será tentarmos ver o gráfico um bocadinho mais detalhado e com menos informação mas podemos ver o percurso das vendas ou percurso das transações desde a primeira venda até a última venda, ok? Então, esse vai ser o cenário e por isso o gráfico para já, para já eu vou deixar ele ficar aqui no cantinho no final do relatório vamos ter o gráfico à parte, numa folha à parte mas para já, a ideia é esta, nós temos o gráfico colocado e eu quero que o intervalo então a trabalhar seja o intervalo mais direcionado e muito mais específico para poder ver melhor o gráfico, ok? Então, eu vou construir a estrutura aqui ao lado mas, obviamente, já sabes que podes sempre colocar a estrutura numa folha auxiliar e depois o relatório em si numa folha já específica para o relatório mas, neste caso em particular, vou-te mostrar todo o processo que está por trás para perceberes bem como é que isto funciona, ok? Então, vamos começar por indicar aqui uma linha inicial e quando eu estou a falar na linha inicial é, supostamente, a primeira linha do intervalo que eu quero analisar, ok? E esta linha inicial vai ser apenas um valor que vai ser colocado vamos começar, por exemplo, pela linha 1, ok? Imaginar que é a primeira linha dos dados que eu quero analisar primeira linha, ok? Mas depois eu quero saber quantas linhas a consultar ou seja, imagina que neste cenário deixa-me só esticar aqui um bocadinho vamos imaginar que eu quero consultar o intervalo do eixo x com 10 linhas ou com 20 linhas ou seja, é o intervalo que eu quero analisar durante os meus dados e porquê é que eu estou aqui a colocar à parte? Porque, basicamente, podemos ter esse intervalo dinâmico ou seja, tu podes colocar 5 ou podes começar com 10 e depois, se quiseres, podes alterar o intervalo de dados a analisar, ok? Por isso temos linha inicial e linhas a consultar e eu tenho aqui dois dados que são colocados por nós embora um deles vais perceber que vais ter aqui uma parte um bocadinho mais dinâmica para poderes colocar, ok? Depois, podemos ter aqui uma perspectiva só para sabermos quantas linhas é que nós temos no total, ok? Então, vamos ver aqui, total de linhas e, embora eu não goste muito de fazer isto mas, podes sempre usar a função contar e podes selecionar a coluna toda, está bem? Embora, aqui não é uma boa solução toma nota sobre esta questão, porquê? Primeiro, estou a selecionar a coluna toda e tenho a segurança que estou a selecionar só valores de números ou seja, só numéricos mas, se eventualmente a coluna B tiver algum número espalhado lá por trás tens aqui um valor errado, está bem? Por isso, convinha ou convém ter-se o teu intervalo mais restrito por exemplo, se tiveres uma tabela é a melhor solução para poderes ter aqui estes dados, ok? Mas, para exemplo, tutorial acho que percebes a ideia e, basicamente, é só para eu ter aqui o número de linhas total a consultar Ok, então agora vamos à parte específica ou seja, como podes ver, o gráfico está aí a buscar este intervalo e eu não quero este intervalo todo ou seja, eu quero um intervalo muito mais reduzido então, vamos ver aqui a lógica de certa forma, implementada aqui para podermos perceber esse processo um bocadinho melhor então, o total de vendas que eu quero colocar vai ser utilizado através da função deslocamento ok? Deslocamento e então, basicamente, a função deslocamento tu tens uma célula onde começas e depois dizes em que linha é que vais que te vais deslocar em relação a essa referência inicial e depois podes dizer quantas colunas é que vais deslocar em relação a essa referência inicial e depois podes dar uma altura em linhas ou uma largura em colunas significa que a função deslocamento não só desloca uma célula vertical e horizontal mas também dá-te depois a dimensão do intervalo que tu queres ok? então, a título de exemplo vamos começar aqui pela célula B1 por exemplo e depois eu quero deslocar-me para um conjunto de linhas ou seja, vou-me deslocar aqui para uma linha que é a linha inicial significa que se eu começo na célula B1 vou-me deslocar até à célula E2 mas não é a célula E2 é o valor que está na célula E2 significa que eu desloco-me uma linha para baixo mas se eu tiver este valor colocado 5, 10, 20 eu vou-me deslocar 5 linhas para baixo 20 linhas para baixo que é a linha inicial basicamente ou seja, porque é que é a linha inicial? depois o nosso intervalo vai ter efetivamente uma dimensão ok? então, relativamente às colunas aqui não há colunas para eu me deslocar continuo em 0 colunas porque quero manter-me na mesma coluna onde estou e depois então a altura é que eu vou indicar a altura que eu quero e vai ser então esta altura aqui estás a ver? por isso é que tens aqui estes indicadores ao lado para ser mais fácil percebermos a lógica da nossa função e relativamente à largura a largura vai ser uma largura apenas de uma coluna então, o que é que isto significa? significa que neste caso eu vou conseguir ver o meu total de vendas colocado aqui e mais uma vez eu posso fazer aqui uma pequena batota e rapidamente só para ter aqui um intervalo não vou ter muitas linhas vamos até a linha 40 e vou colocar isto já com formato de moeda ok? então, a mesma lógica vai ser exatamente igual por isso eu vou copiar a minha função de deslocamento para o meu eixo a única questão é que eu vou começar na célula A1 e de resto vou continuar a ter os meus dados à mesma e vou outra vez até a linha 40 para poder ter agora formatado como data ok? então, neste caso é importante salvaguardarmos aqui a questão das células e essas células ficarem bloqueadas ok? não é que seja uma situação muito importante mas torna-se importante nós vamos utilizar aqui o conceito de nomes está bem? e os nomes convém terem as referências absolutas quando devem ser absolutas para poderes definir o teu intervalo no caso ok? então agora a lógica é muito simples basicamente eu pego nesta fórmula copiá-la vou copiar a minha fórmula Ctrl-C e vou criar um nome vou ao separador das fórmulas e ao gestor de nomes e aqui vou criar um novo nome e este nome vou-lhe chamar séries pode ser as séries ou pode ser os dados como quiseres neste caso podemos colocar aqui só o deslocamento e temos aqui a nossa série e vou criar outro intervalo mas o segundo intervalo vai ser esta segunda função do deslocamento ok? Ctrl-C e a mesma lógica por isso novo intervalo aqui vou-lhe chamar o eixo para percebemos bem ok? são as séries e o eixo e basicamente temos aqui a função de deslocamento mais uma vez trancada então essencialmente colocas a função dentro do nome definido para que o nome seja dinâmico ok? e essa é a lógica muito bem agora sim é que a folha é importante porque se selecionarmos então agora aqui os nossos dados ou o nosso gráfico melhor dizendo e se formos então à estrutura do gráfico e selecionar os dados para o gráfico é esta parte que vais mudar ok? em vez de ser o total de vendas esta parte toda ou seja esta série em vez de ser esta parte toda nós vamos colocar e agora sim tens de ter cuidado com a folha 1 também porque os gráficos precisam de indicar a folha e agora podes usar o atalho F3 o que é que vais fazer com o F3? vais colar a indicação do eixo séries e fazemos ok e para desculpa a informação das séries no eixo é que vamos colocar então folha 1 e cuidado para manter-se a folha 1 F3 e eu vou colocar então o eixo e quando fizermos ok podes ver então que o intervalo de datas que está a ser aqui definido é este intervalo da célula 1 ou seja o do dia 1 até o dia 11 ok e neste caso temos então aqui o intervalo de vendas mas agora eu quero que isto seja mais dinâmico e o que é que eu vou fazer para ser mais dinâmico vou aproveitar claro que podes utilizar outra lógica mas vou aproveitar e através do menu programador se não tiveres o menu programador portão direito do rato personalizar o friso ok e escolhes aqui o menu programador e então o que é que eu vou utilizar vou utilizar aqui uma barra de deslocamento ok e se eu definir esta barra de deslocamento para já não é importante a dimensão porque já vou colocar numa folha à parte a minha barra de deslocamento é que vai aproveitar aqui algumas propriedades vou formatar o controle e basicamente então temos aqui valor mínimo 1 valor máximo aqui é que eu vou colocar os 2050 ok o incremento podemos colocar de 1 em 1 dia se quiseres mas podes aumentar este incremento e a alteração da página é que eu vou colocar por exemplo de 20 em 20 por exemplo e a questão agora é ligação à célula e eu vou ligar à minha célula E2 ok e então neste caso aliás depois quando mudarmos vamos ter que fazer aqui uma alteração que é vamos buscar a folha 1 e a célula E2 mas já vamos alterar isso e agora podes ver então de uma forma dinâmica o intervalo a mexer e a alterar os dias desta forma ok então agora este gráfico pode ser um bocadinho melhorado neste caso como é um percurso acho que faz sentido teres aqui a formatação da nossa série e vou colocar por exemplo a linha suavizada e vou colocar aqui um marcador mas agora já é uma questão estética que tu podes colocar aquilo que quiseres e da forma como quiseres ok então faz conta que o gráfico está a ser colocado desta forma mas eu quero ainda pôr aqui mais um detalhe no gráfico que é o total de vendas não quero que este título seja assim eu quero o total de vendas de uma data até a outra ok então vamos por aqui por exemplo de dois pontos até até dois pontos ok e então eu quero a data inicial e a data final e basicamente aqui podemos utilizar a função índice se quiseres ter a informação sobre os teus dados então o que é que eu quero aqui basicamente quero a função índice que funciona de certa forma como a função de solucamento e o meu índice vai ser este intervalo todo este intervalo todo até cá em baixo ok até à linha A2051 e neste intervalo eu quero ir buscar os valores que estão na célula E2 ok ou seja a data inicial vamos colocar aqui isto com o formato de data já sei quem está aqui esta parte aqui vamos pô-la aqui de lado por causa do formato que eu tinha colocado ali e então vamos pôr aqui a data 5 de 1 de 2016 e basicamente aqui vai ser a mesma lógica ou seja vamos ter a função índice índice mas aqui já queremos este valor as linhas a consultar menos este valor ok e vamos lá pôr então aqui esta lógica também como data ok mas neste caso da função índice aliás não queremos um valor menos outro queremos um valor mais o outro como é óbvio ok e temos aqui o dia 16 de 1 de 2016 mas repara eu quero até ao dia 15 o que é que eu estou a fazer 5 mais 10 não é isso que eu quero por isso vamos ter que subtrair aqui um valor e então 5 de 1 que é a data inicial e a data final 15 de 1 e para que é que eu quero esta lógica muito simples vou criar aqui um pedaço de texto ou seja uma concatenação de texto e vou colocar aqui total de vendas de e vamos juntar aqui agora e comercial esta data e já vais ver que precisamos fazer aqui uma pequena pormenar data de início e comercial até espaço aspas e comercial e vamos colocar aqui esta parte ok então vamos lá ver total de vendas de 42.374 até que 42.374 ou seja como estás aqui a colocar texto obviamente esta célula está a aparecer sem formato nenhum então vamos utilizar a função text ou texto num instantinho e o valor que nós queremos é o valor h24 mas o formato vamos pôr então dd mm aaa ok e neste caso vamos fazer a mesma lógica com a função texto mas vamos aplicá-la para vamos lá colocar outra vez fiz um copy e esqueci de fazer o paste só que agora vamos colocar a célula h25 ok então como podes ver agora já tens o texto formatado o que significa que se colocamos então ok temos total de vendas de 5 de 1 de 2016 até 15 de 1 de 2016 estamos quase a terminar então o que é que falta aqui vamos ligar este valor a esta célula aqui ok e então temos total de vendas de 5 de 1 de 2016 até 15 de 1 de 2016 agora só falta criarmos o relatório vou colocar aqui uma nova folha esta folha que vai ser o relatório esta folha que vai ser o relatório e vamos então pegar no nosso gráfico CTRL X e vamos colocar o nosso gráfico aqui um bocadinho maiorzito podes usar sempre a tecla ALT se quiseres para poderes ter o gráfico disponível e vamos então agora pegar na nossa barra de deslocamento também e vamos cortar e vamos colocá-la aqui vamos colar ok colar e esta barra vamos precisar de fazer aqui uma pequena alteração e essa alteração vai ser o seguinte se reparares ao andares não acontece nada ok então vamos ter que formatar o controle para quê? para ir buscar a célula E2 mas à folha 1 ok e então desta forma consegues ver o gráfico agora sim de uma forma dinâmica a ser apresentado e podes ir alterando os valores como podes ver as datas vão aumentando de 21 22 23 até dia 1 do 4 agora se esse intervalo que tu queres analisar se quiseres que seja maior 15 linhas por exemplo automaticamente vês aqui os valores por isso é que eu coloquei aqui até pelo menos à célula 40 vamos colocar aqui moeda e aqui as datas também pelo menos até à célula 40 mas isto é a parte da estrutura em que podes definir como é óbvio e no relatório já conseguimos ver um número maior de intervalo ok e é essa a lógica que eu queria mostrar hoje neste tutorial para veres a função de deslocamento uma situação em que podes utilizar a função de deslocamento de uma forma um bocadinho mais interessante ok por isso se gostaste deste vídeo não te esqueças de colocar um like se ainda não subscreveste o canal não te esqueças de subscrever e se viste que pode ser interessante partilhares este vídeo com alguém partilha para outra pessoa que te conheças que possa ser útil para poderes utilizar ok vemos então em breve num próximo tutorial até lá não te esqueças de praticar e ver os vídeos que eu vou colocando no YouTube até lá o e 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